Fala pessoal, tudo pela fama trazendo mais um vídeo para vocês com muito valado, fofoca, preto e tudo que está acontecendo na internet. E os últimos acontecimentos na Fazenda 13, né, pode resultar em uma decisão que vai surpreender muita gente. Segundo aí, né, o Léo Dias, a equipe do Nego do Borel está decidida a pedir à emissora que libere o Borel do confinamento. Pois é, minha gente. E essa decisão teria sido, né, tomada após o episódio do preservativo que o MC Gui, né, achou lá na Bahia na madrugada desta terça-feira. E o clima, né, minha gente, ficou assim agora, porque muita gente ficou perguntando se era ele, ele teve que assumir e ficou aquela situação chata. A Dayana mesmo ficou muito sem jeito, né, quando ela perguntou e ele falou que era para fazer bolinhas. Mas, na verdade, ela ficou muito sem jeito mesmo e isso daí pode ter gerado, né, a decisão da equipe pedir para que libere o Nego do Borel do confinamento. Será mesmo, minha gente, que tomaram essa decisão aí, né? Bom, e o clima, né, acabou esquentando entre o MC Gui, a Dayana e Melo e o Bill, né? O Bill primeiro falou lá, né, que a Dayana teve comportamentos que a galera não apoiou. E o assunto do dedo do meio voltou a ser o assunto da sede. E acabou em uma grande confusão. Depois que a Dayana foi tentar entender com a Esther, né, mais uma vez a história do dedo, o MC Gui entrou na conversa e disse que não acusou a Dayana levianamente. Mas a Dayana disse que foi e que ele quer envenenar as pessoas contra ela. Depois, a Dayana disse que o MC Gui não tem autoridade para apontar os erros de ninguém. Mas o MC diz que é a Dayana e desrespeita ele todos os dias. E a treta rolou à tarde, né? Até com essa atividade que teve com os peões lá, que depois em outro vídeo eu vim falar aqui para vocês sobre essa atividade. Mas enquanto isso, rolou a treta lá entre Dayana e Melo e o MC Gui. É babado nessa fazenda, viu? Muita treta. E vamos falar agora do Arthur Piccoli, né? Muita gente está aqui comentando comigo, dizendo que o Arthur está com o semblante triste. E é normal, né? Depois dessa fofocada toda aí. Mas eu vou postar aqui os stories para ele, né? Que ele postou recentemente lá, que ele está em Conduru. E eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu acho que realmente ele não está bem triste, né? Posso é que ele esteja um pouco chateado, sim. Mas acho que agora ele está numa vibe mais leve, curtindo a família. Eu vou postar aqui os stories e eu quero ver a opinião de vocês. É isso, família. Terminei de treinar agora. Vou para físio. Dá uma olhada no meu ombro, na minha coxa. E vocês lembram, né? Que eu tinha uma academia aqui em Conduru. Enfim, falei algumas vezes lá no BBB o que aconteceu. E eu continuo de ter fechado. Por isso, hoje, graças a Deus, a gente tem aqui, em casa. Delícia demais, mano. Você é louco. Meu lugarzinho. Olha quem está comigo. Quem está ali? Eu. Eu. O nome do cachorro? Lafon, rapaz. Lafon. Como? Lafon. É, Lafon. Onde você vai? E aí, o que vocês acham? Será mesmo que ele está triste ou só está um pouco chateado? Bom, eu acho que ele esteja bastante chateado. Mas, porém, né? Está num momento mais leve com a família, curtindo o sobrinho, né? E acredito que seja isso. Acredito que logo, logo passa. Logo, logo ele está no Rio de Volta e com muito trabalho, né? A Carla, meus amores, ela falou que ia passar esse mês de setembro praticamente afastada. Realmente, é muito trabalho aí, né? Que ela está fazendo em muitas campanhas e praticamente não aparece, né? É muito trabalho, mas ficamos felizes que é por uma boa causa, né? Ela está aí conseguindo realizar vários e vários trabalhos e muitos sonhos, né? E eu não vejo a hora de iniciar o filme dela já, que acredito eu, que já é por essa semana, né? Bom, vamos aguardar aí o lançamento desse filme maravilhoso que eu sei que vai ser sucesso. Bom, meus amores, por hoje é só. Deixe o seu like, se inscreve no canal e não se esqueçam de se comentarem, né? Para deixar aí sua opinião sobre tudo que parrolou nesse vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho